Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série GeekGal ganhar uma segunda temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série teen de comédia já quer saber se ela vai ganhar um segundo ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries teens e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Netflix ainda não confirmou uma possível segunda temporada da série porém eu tenho certeza que se a série mantiver a boa audiência que ela está tendo na plataforma é apenas uma questão de tempo para que a renovação dela seja confirmada e se essa renovação realmente acontecer eu acredito que o segundo ano da série teen estaria chegando aqui no Brasil entre abril e outubro do ano que vem. E você já assistiu a primeira temporada de GeekGal? Gostou do que viu? Gostou do vídeo? Curta o vídeo? Compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte e ama filmes e séries esse é o canal certo para você, pode se inscrever sem medo e me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!